Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Cachaça Arena, só com mais um vídeo 365, onde eu vou degustar 365 cachaças. Vou chegar lá, vou chegar no final, confia, confia, já tô chegando em 300. Bem, tô indo aqui pra avaliação agora da Andiazinha Carvalho, no vídeo anterior eu fiz da Andiazinha Hamburana, ambas vão passar pelo clube de assinatura do nosso Clube CN, maravilhoso, onde a gente seleciona pelo menos duas cachaças aí de um alambique no Brasil. Esse alambique da Andiazinha é lá no Pará, isso mesmo, a Baetetuba no Pará, coisa rara achar uma cachaça do Pará. Ela também tem 40% de teor alcoólico, entre 12 a 18 meses em barricas de carvalho. Vamos lá, vamos fazer aqui essa belíssima avaliação. Bem, vamos lá. Carvalho, 12 a 18 meses. Ó, vamos começar pelo... Eu sempre já vou cheirando, né galera, foi mal, mas é o visual primeiro, né? Visual, um amarelo palha também pra quase dourado, né? Tá um amarelo palha vistoso, bonito, boas lágrimas, bom corpo aqui escorrendo lentamente. Lembrando que ela tem 40% de teor alcoólico, né? Vamos pro aroma, é importante, né? Ó, bem filtrada, límpida, não tem nenhuma impureza, né? No visual, não tá túrbida, isso é legal. Vamos pros aromas, hein? Bem, o primeiro que a gente sente aqui é um aroma adocicado, né? Bastante adocicado. Você sente ainda um pouco a presença da cana-de-açúcar, aquele doce, ela tá frutada, né? Ela trouxe mais nuances do Carvalho ali frutadas, daqueles doces tipo marmelada, marmelo. Só que o cheiro assim, né, galera, lembra, tá? Frutas maduras, né? Uma delícia, na minha opinião, né? Um amadeirado, né, claro. Um pouco de rapadura. Rapadura, então realça aqui a cana-de-açúcar, mas ela evolui pra rapadura. Pra mim, bastante presente a rapadura aqui. Uma delícia também. Ah, é bom, ó, pra fazer uma harmonização com amendoim, né? E um pouquinho lá no final de baunilha, mel, bastante mel também, tá? O final aqui do aroma tá mel. Vamos ver no gosto, né? Cara, eu sinto mel demais. Sinto mel demais. Então ela tá, né, um gosto doce, naqueles melzinhos. Aquele melzinho que você prova, naquele plásticozinho. Vem aqui a cordinha, pô. Tá isso aqui, tá um melzinho. Tá veludada, licorosa. Essa aqui, diferente da amburana que eu tinha provado no vídeo anterior. Nem essa picância, assim, o alcoólico ali. Então é uma cachaça perigosíssima, que você vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai embora. Fácil demais. A amburana, ela é um pouco mais difícil. A madeira é mais potente e ainda tá um pouco mais picantezinha. Então essa aqui é um perigo. Pra ir embora, galera, toma cuidado. Retrogosto super agradável. Tá moderado. Não tá... A amburana tá um pouco mais forte, né? Esse retrogosto. O retrogosto tá moderado. Ele vai, fica um pouquinho presente. Fica esse melzinho na boca. Depois vai embora. Pô, melzinho, cara. Esse aqui é a personificação do mé. Não é? É um dos apelidos da cachaça. Mé. É isso aí. Ó, uma nota pelo menos entre 8,5, 9. É uma nota altíssima, né? Pra uma cachaça de 12 a 18 meses. Que não fica tanto tempo nos barris. Pra trazer tanta complexidade. Tanto que você sente ainda bastante nuance aí. Principalmente da cana. Mas o Carvalho está presente. Deu uma amaciada maravilhosa na cachaça. Uma cachaça que vocês vão adorar. Ah, só lembrando que inclusive ela ficou em 14º ranking da Cúpula. Um ranking que faz aí, pelo menos, das 50 melhores cachaças do Brasil. Ou 50 cachaças selecionadas. Tem voto popular. Tem um júri dos cúpulos, né? Ela ficou em 14º. Ou seja, ela já está lá no ranking da Cúpula. Um ranking difícil de entrar. Difícil de conseguir ficar ali entre as qualificadas. E muito mais difícil ainda chegar lá perto. Lá do iniciozinho. Então ela teve uma ótima avaliação. Um monte de especialista. E você encontra lá no site da Cachaçaria Nacional. Bem, essa foi mais uma avaliação. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe. Espalhe a cultura cachaceira para o Brasil e para o mundo. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!